Tem pressa, fica pra mim. Galerinha, tô gostando de ver, tá? É isso que é esperado mesmo, é esperado que alguns consigam fazer, outros não interpretem adequadamente no começo. Eu lembro que as questões mais elaboradas dessa matéria, eu sofri bastante porque eu não conseguia compreender, mesmo depois de me explicarem eu não me convencia daquele raciocínio. Então leva um tempinho mesmo, não fica magoado, meu querido. Vou fazer as duas primeiras aqui, já que eu dei mais de cinco minutos como combinado. Só as duas primeiras pra ver se a galera tá raciocinando adequadamente. Lá na página 16, o exercício 3, lembrando que estamos no volume 3, a questão 3 falava o seguinte, ó. De quantos modos diferentes podemos arrumar sete livros de disciplinas diferentes em um instante? Sendo que os livros de matemática e física devem permanecer juntos. Se ele não tivesse falado que os livros de física e matemática devem permanecer juntos, seriam sete lugares na instante pra ocupar. Mas já que ele quer que eu una dois desses livros, física e matemática, esses dois livros podem ser considerados agora um só. Ou seja, quando eu for colocar esses dois livros na instante, elas já vão ocupar dois lugares. Então, pra simplificar o meu raciocínio, eu posso fingir que são seis espaços e eu vou encaixar seis livros nele. Ou seja, P de seis. Quando eu faço o P de seis, só tem um detalhe. Eu estou pensando que o livro de física e matemática vão ficar sempre na mesma ordem. E vocês concordam que eles podem continuar juntos, só que na ordem oposta? Ou seja, cada posição que esses dois livros de física e matemática assumirem, podem trocar de posição, criando uma nova situação. Por isso que depois de fazer o P de seis, eu vou multiplicar por que seria o dois fatorial de eu trocar a posição, permutar aqueles dois livros, entendeu? É, mas começa só dois, fica só vezes dois mesmo. O que é P de seis? É seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois. E dois fatorial é dois, né? Então vamos lá. Trinta, sessenta, duzentos e quarenta, setecentos e vinte, vezes dois, mil quatrocentos e quarenta possibilidades. Agora olha que interessante. A colega me chamou para dar uma força nessa questão, eu fui ali e expliquei, falei para fazer só seis fatorial. Quando eu fui ajudar outra colega, é que eu me lembrei, mas espera aí, o livro de física e matemática podem trocar de posição, então cada lugar que eles assumirem vai duplicar as chances ainda, quando eles trocarem de posição. Depois é que eu voltei na carteira da primeira colega e falei, ó, tem que multiplicar por dois a resposta final. Eu que sou professor, por de repente estar quase um ano sem exercitar a ideia, acabou de me escapar um raciociniozinho. Agora tu imagina uma questão realmente difícil, né? É cheia de detalhes para o cara conseguir perceber. Então não tem que ficar magoado, não, se tu não percebeu a solução da questão, não. Questão quatro, daqui a pouco vou dar mais um tempinho para vocês. Qual o número de anagramas da palavra cinema que começa por C e termina por A? Essa nós já vimos parecida, né? Qual é o segredo dessa? Exatamente, já que ele quer a palavra, mas o C e o A já estão definidos, sobrou cinema, sobrou quatro só para trocar de lugar, não é? Dessas que sobraram, alguma se repete? Não, então é P de quatro. P de quatro, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um? Vinte e quatro possibilidades, essa aqui estava bem acessível já. Certo? Vai lá, arrisca três e quatro a dezenove, para quem ainda não fez, que mais uns cinco minutinhos eu faço algumas ali. Estou indo nas carteiras tirar dúvidas. Tchau.